Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar uma notícia ruim, entre aspas, e uma notícia boa ao mesmo tempo. Pois é, Elden Ring foi adiado, mas ao mesmo tempo você vai poder jogar um pouquinho de Elden Ring aí no teste de rede do jogo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse adiamento, sobre esse teste, enfim. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar o seu banquete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então vamos à primeira notícia aqui, né, que no Twitter saiu agora, que o Elden Ring foi adiado. Quanto foi adiado? Não muito. O jogo estava previsto pra lançar dia 21 de janeiro de 2022, logo no comecinho do ano. Ele foi adiado pro dia 25 de fevereiro. Um meizinho depois, né, ele foi adiado aí. Isso nunca aconteceu com os Dark Souls no geral, mas já tinha acontecido com o Bloodborne. Ele tava, acho que pra fevereiro, ele foi adiado pra março, se eu não me engano. Enfim, eu sei que também teve um mês de atraso do Bloodborne aí, o que dá uma boa expectativa pra gente, né, porque a gente já teve aí atrasozinho com o Bloodborne e o jogo saiu bem redondinho. Espero que o mesmo aconteça com o Elden Ring. E bem, a gente pode ficar bem tranquilo em relação agora a falar que, né, adie se precisar, que eu lembro que antigamente, quando o Cyberpunk adiava, e eu fiz um vídeo falando que era bom o Cyberpunk adiar, né, pelo motivo do que poderiam arrumar o jogo melhor, se fosse necessário, né, porque a gente não sabia que seria ruim, né, e também porque ia sair junto com um monte de jogo. Eu lembro, na época, eu fiquei feliz que adiou, né, e muita gente me criticou, falando, ah, você tá passando pano pra empresa, não sei o quê, e aí o Cyberpunk saiu daquele jeito, né. Então agora a gente pode ficar mais tranquilo quando a questão é adiamento, porque a gente sabe que a empresa tá arrumando. E Elden Ring, provavelmente a mesma pegada, né, a FromSoft aí está arrumando ou dando os detalhes finais que precisava e que não daria na data de lançamento, né, então espero que dê tudo certo aí, né, e que não fique fazendo gol Cyberpunk, sei lá, chegar perto lá e ficar adiando. Então adie logo pra uma data que vocês acham que vai dar certo, né, vocês acham como se o Miyazaki estivesse assistindo o meu vídeo, né, que eles acham que vai dar certo, né, pra adiar o jogo certinho e deixar o jogo bem redondinho, né. A gente trouxe um vídeo falando que provavelmente não seria adiado, mas foi adiado, né, mas enfim, é a vida, né, pelo menos a data de lançamento dele adiou apenas pra um meizinho depois, né, foi de 21 pro dia 25, um pouquinho mais de um mês, o que tá tranquilo. Sobre os lançamentos desse período, eu acho que o único jogo que seria de peso pra mim, pelo menos, é o Horizon Forbidden West, que acho que sai dia 19, tá, e o Elden Ring vai sair alguns diazinhos depois, então ele vai ficar muito perto desses títulos. O que eu acho que não atrapalha, porque o Elden Ring é um dos títulos mais esperados, acho que mais esperado ainda, que o próprio Horizon, então eu acho que o Horizon que fica um pouco ali mais atrás do Elden Ring, mas enfim, eu acho que não vai atrapalhar a venda de nenhum dos dois jogos não. Acredito eu, né, mas, enfim, você já sabe, né, fevereiro aí, um pouquinho mais tarde do que a gente estava esperando o jogo sair, e felizmente é isso aí, né, como é um joguinho de mundo aberto, muita coisinha pra se fazer, né, eles devem ter precisado de mais tempo pra fazer uma coisa ou outra. Sem problemas, só espero que o jogo saia bem redondinho, sem problemas de bugs nem nada, por favor, né, não queremos jogos bugados aí, e a From Software não tem histórico disso, eu espero que realmente não venha a ter também histórico de jogos quebrados aí, né, ela sempre teve alguns probleminhas ou outros de performance nos seus jogos, mas quebrado no nível de bugzão assim, né, nunca vi e espero não ver. Enfim, vamos agora pra boa notícia, que é o fato de que você vai poder testar o Elden Ring de graça aí. Bem, como vocês sabem, os jogos da Bandai, eles liberam um teste de network, né, um teste de rede que eles fazem, isso aconteceu com o Dark Souls Remaster, isso aconteceu com o Code Vem deles, e vários outros jogos eles liberam esse teste de rede, e junto com essa notícia aí, entre aspas, meio ruim, veio essa notícia boa, porque em novembro já a gente vai poder testar aí o teste de rede fechado. Pra isso, você vai precisar se inscrever, tá? Se inscrever é muito fácil, você vai no navegador de dialderring.com barra cnt, que é de Crossed Network Test, né, barra cnt, aí ele vai pedir lá pra você colocar seu e-mail, você só vai colocar seu e-mail, é idade ali, que você tem que, eu acho que tem a idade ali maior de 18, coloca ali seu e-mail, plá, 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 pronto, você tá escrito pro bagulho, mané. Não sei como isso vai ser selecionado, se é por número de pessoas ou pela ordem, eu já me inscrevi aqui, mano, assim que saiu a notícia. Não sei, vamos ver se eu dou sorte, porque eu lembro que no Grand Chase eu me inscrevi no início, e nunca fui selecionado pra jogar o beta lá do servidor, fiquei tristaço, mano. Espero conseguir jogar esse aqui. Os testes estão bem pertinhos, tá? É daqui 10 dias, dia 1º de novembro, então basicamente daqui 10, 12 dias, a gente vai poder fazer esse teste aí de rede do Elden Ring, o que eu estou bem animado, porque a gente sabe que a gente não vai testar só o PVP e tal, a gente vai aproveitar pra ver cenário, pra ver se a gente acha segredos, essas paradas, a gente vai ficar rejogando e rejogando aqui em live, vocês sabem como é que vai ser o esquema, vai ser sinistro, vai ser bom, vai ser bom o negócio. Então, se é uma notícia boa aí também, né? Então eles devem ter aí, às vezes, uma outra parte de testes online, então provavelmente se você não for selecionado, talvez em dezembro ou janeiro, agora que o jogo não vai sair, eles sejam feitos de novo, que se eu não me engano, acho que o Dark Souls Remastered fez duas vezes, geralmente dura um ou dois dias, né? Então, primeiro de novembro deve ir até dia 2 ali, porque fica que o servidor vai ficar cheio, vai ficar lotado, a gente sabe, né? Então eles devem fazer duas vezes isso aí. Então deve ter em novembro ou outro dezembro, então se você não for selecionado, não fique triste que pode ser que no próximo você consiga aí jogar o network fechado e deve ter o aberto também, né? Então é bem tranquilo. E isso aí é totalmente óbvio que de graça, provavelmente você só vai ter que ter a Plus e vai ser nos consoles, é que eles não fazem isso no PC, porque simplesmente no PC a galera consegue abrir código, ver o que tem no jogo, e esse não é o objetivo, então provavelmente vai ser exclusivo para Xbox e Playstation, tá? 4 ou 5, Series X ou 1. Então, em geral, vai ser isso aqui, né? Então, guys, é isso aí, né? O que vocês acham sobre esse adiamento? Eu particularmente acho que não é algo ruim, se o jogo tiver que sair bom, isso daí pra mim tá show de bola, eu quero ver muito como é que tá esse jogo, a gente teve aí uns 30 segundos de vazamento, né? Que mostrou só um personagem pulando e andando, poderia ser um vazamentozinho melhor, né? Mas não, foi só um personagemzinho andando e pulando ali, o que deu pra ver um pouquinho do jogo, eu não sei se eu posso mostrar, né? Porque com o que é vazamento, esse negócio pode dar problema, então eu compartilhei lá no meu tweetão, tá o link aí na descrição, né? Vocês podem me seguir lá, que vocês vão ver, desce um pouquinho a página lá, que vocês vão achar, né? Eu twittei lá mostrando, foi 30 segundos de gameplay, né? E o jogo, ele realmente está muito parecido com o Dark Souls, ele tá um Dark Souls mundo aberto, cara. A palheta de cores é muito parecida, né? Aquele cenário ali um pouco cinzentinho, muito parecido com o Dark Souls. O personagem, a armadura ali, aquela capa, muito igual, muito igual. É um Dark Souls com pulo agora, né? Que eles pegaram aquela física do Sekiro, colocaram no jogo e colocaram no de mundo aberto ali, né? Que vai ter clima dinâmico, mostraram um pouquinho do clima dinâmico e tal, mas, em geral, eu achei ele muito semelhante, né? Ele tá muito ali, solzão mesmo também, aquele estilo, né? O que a gente viu ali nas gameplays, a gente realmente achou que seria e realmente é um jogo muito parecido com o Dark Souls, só que versão de mundo aberto. Eu particularmente amo o Dark Souls, eu particularmente, provavelmente, devo gostar desse jogo, se for bem feito. Vamos torcer para que sim. Então, guys, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, não se esqueçam de contribuir com o seu like para ajudar o canal aí. E no beta aí, fechado, né? De network, a gente vai trazer aqui no canal, obviamente a gente conseguir jogar, né? A gente não vai deixar de jogar isso aqui. E é isso, eu fico por aqui. Beijo, beijo de abraço, um beijo no popô. É nóis e fui!